Bom dia, manhã de 28 de junho para mais uma dificuldade bíblica. Essa é a nossa dificuldade de número 179. Estamos vendo dificuldades no livro de Josué. Josué capítulo 18, verso 28, lemos assim, Eselá, Ielefe e Jebus. Esta é Jerusalém e Gibeia e Criate, catorcidade com as suas aldeias. Essa era a herança dos filhos de Benjamin, segundo as suas famílias. Muito bem, Josué capítulo de número 18, verso 28, coloca Jerusalém na tribo de Benjamin. Mas quando nós lemos Josué capítulo 15, verso de número 8, diz assim, Esse termo passará pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebusseus do Sul. Esta é Jerusalém e subirá esse termo até o cume do mundo, que está diante do vale de Rinom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaindes, da banda do norte. Aqui fala da herança de Judá. Aí surge uma pequena pergunta. Afinal de contas, Jerusalém ficava na tribo de Benjamin, de acordo com Josué 18, 28, ou na tribo de Judá, de acordo com Josué 15, verso 8. Vamos então à solução dessa dificuldade de hoje. Solução diz o seguinte, que as duas são verdades. Alguns eruditos estudiosos apontam, de acordo com a tradição judaica, que o altar e o santuário pertenciam à tribo de Benjamin, enquanto que a corte do templo pertencia a Judá. E essa é a cidade, ela fica bem no limite entre o território da tribo de Benjamin e da tribo de Judá. Portanto, todas as duas estão certas. Ora, às vezes, lista Jerusalém como tribo de Benjamin, ora, lista Jerusalém como a tribo de Judá. Bom, esperamos ter respondido a essa pergunta e que você possa subscrever o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, todos os dias nós colocamos três vídeos para você. pela manhã, dificuldade bíblica, à tarde para a noite, um verso por dia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal do YouTube. Amém.